Conto um Conto apresenta The Herbert George Wells Em Terra de Cego Narração Marcelo Fávaro Há trezentas milhas ou mais do Chimborazo E as cem milhas das neves do Cotopache Nas regiões mais selvagens dos Andes Equatoriais Ali fica esse misterioso vale entre as montanhas Separado do mundo dos seres humanos A Terra dos Cegos Há muitos anos esse vale estava tão aberto ao mundo De modo que os seres humanos podiam chegar até ali Afinal, através de medonhos desfiladeiros E por sobre um passo gelado dentro de suas pradarias amenas E lá realmente chegaram esses seres humanos Uma família ou pouco mais de mestiços peruanos Fugindo da cobiça e da tirania de um malvado governante espanhol Então, houve a estupenda erupção do Mindobamba Quando a noite durou dezessete dias em Quito A água ficou fervendo em Iaguachi E todos os peixes mortos Chegavam flutuando até mesmo a Guayaquil Por toda parte, ao longo das encostas do Pacífico Houve deslizamentos de terra Rápidos desgelos e inundações súbitas E todo um lato da velha crista do Arauca Se desprendeu e veio abaixo em meio a um ruído como trovões E a erupção separou para sempre A Terra dos Cegos Dos passos exploradores dos seres humanos Mas aconteceu de um desses colonizadores iniciais Estar do lado de Carlos Desciladeiros Quando o mundo tremeu tão terrivelmente E por força ele teve de esquecer sua mulher e filho Todos os amigos e posses que tinha deixado lá em cima E teve de começar de novo no mundo mais abaixo Ele começou de novo Mas a cegueira o afetou E ele morreu dos castigos das minas Mas a história que contou Fez nascer uma lenda que paira ao longo de todas as cordilheiras dos Andes Até hoje Ele falou da sua razão para se aventurar naquele lugar protegido Em que ele tinha sido inicialmente levado Amarrado a uma lhama Junto a uma vasta carga de instrumentos Quando era criança O vale disse ele Tinha tudo o que o coração humano podia desejar Água doce Pastos Clima Ameno Encostas de rico solo marrom Com manchas de um arbusto que davam fruto excelente E de um lado Grandes florestas pendentes de pinheiros Que seguravam as avalanches De longe Bem longe De três lados Imensas cavernas de rocha verde acinzentada Eram revestidas de paredes de gelo Mas a geleira não vinha na direção dos habitantes Porém Fluia para longe através das encostas mais afastadas E só de vez em quando Grandes massas de gelo caíam para o lado do vale Nesse vale nem chovia Nem Nevava Mas as fontes abundantes Proporcionavam uma rica pastagem verde Que a irrigação espalhava por todo o espaço do vale Os colonizadores haviam feito um bom trabalho naquele lugar Seus animais viviam bem E se multiplicaram E havia uma só coisa que toldava a sua felicidade E no entanto Bastava Para toldá-la sobremaneira Uma estranha doença os atingiu Fazendo que Não só todas as crianças nascidas ali E na verdade Várias crianças mais velhas também Fossem atacadas Por uma cegueira Foi Para buscar algum encantamento Ou antídoto contra essa praga da cegueira Que ele tinha com grande esforço Perigo e dificuldade Voltado atrás pelo destiladeiro Naqueles dias Nesses casos Os seres humanos não pensavam em germes e infecções Mas Em pecados E parece Para ele Que a razão dessa aflição Deveria Devia Residir na negligência Desses imigrantes e sacerdotes Que deixaram de erguer um templo Assim que entraram no vale Ele queria que um templo Bonito Barato Efetivo Fosse erguido no vale Queria Relíquias e coisas assim E todos aqueles poderosos símbolos da fé Objetos abençoados Medalhas misteriosas Rezas Na sua bolsa Tinha uma barra de prata Cuja origem ele não se dispunha a revelar Insistia Com algo da insistência do mentiroso inábio Que não havia prata nenhuma no vale Eles tinham todos juntado seu dinheiro e ornamentos Disse ele Para comprar a ajuda divina contra o seu mal Já que Lá em cima tinha pouca necessidade desse tesouro Imagino Esse jovem Montanhês de olhos fracos Queimados de sol Magro e ansioso Febril Segurando febrilmente a aba do chapéu Um homem totalmente desacostumado aos modos do mundo mais embaixo Contando essa história a algum sacerdote de olhos agudos Atencioso Antes da grande convulsão Posso vê-lo depois tentar voltar com remédios pios e infalíveis contra aquela perturbação E a decepção infinita com que ele deve ter se defrontado com a imensidão despencada Onde havia antes o desfiladeiro Mas O resto de sua história de azares está perdido para mim Exceto Que sei de sua infeliz morte após vários anos Pobre homem perdido naquela região remota O curso d'água que antes formava o desfiladeiro agora Sai estrepitosamente da boca de uma caverna rochosa E a lenda desencadeada por sua infeliz história e mal contada Se desenvolveu numa história sobre uma raça de seres humanos cegos Vivendo em algum lugar pra lá das montanhas A qual ainda se pode ouvir hoje Em meio a pequena população daquele vale agora isolado e esquecido A doença seguiu seu curso Os hélios se tornaram tatiantes e parcialmente cegos Os jovens viam apenas enervadamente E as crianças que nasceram deles nunca enxergaram nada Mas a vida era muito fácil naquela bacia rodeada de neve Sem espinheiros Sem glantinas Sem insetos nocivos Ou outro animal Exceto A raça mansa de lhamas que lhes tinham carregado e levado E que subiram os leitos dos rios estreitados Nos desfiladeiros sobre os quais tinham chegado Os que viam Tinham se tornado parcialmente cegos Tão gradativamente que mal notaram sua perda de visão Eles guiaram os jovens sem visão aqui e ali Até que eles conhecessem maravilhosamente bem todo o vale E quando no fim A visão morreu entre eles A raça sobreviveu Tiveram até tempo para se adaptarem ao controle do fogo Que acendiam cuidadosamente Em fogões de pedra Eram um tipo simples de gente no começo Analfabetos Só ligeiramente tocados pela civilização espanhola Mas com algo da tradição das artes do velho Peru E de sua filosofia perdida As gerações se seguiram Esqueceram-se muitas coisas Descobriram outras Sua tradição do mundo mais amplo De que tinham vindo Adquiriu um assento inseto Em todas as coisas Salvo na visão Eles eram fortes e hábeis E depois o acaso do nascimento e da herança Fazia nascer entre eles alguém Que tinha uma mente original E que podia falar e persuadi-los E logo depois surgia outro Esses dois morreram deixando seu legado E a pequena comunidade cresceu em número e em conhecimento E enfrentou E resolveu problemas sociais e econômicos que surgiram As gerações se seguiram Umas às outras Chegou uma hora em que nasceu uma criança Que estava 15 gerações Daquele ancestral Que saíra do vale com uma barra de prata Para buscar a ajuda de Deus E que nunca voltara Por volta Dessa época aconteceu que um homem Veio no mundo externo para essa comunidade E esta é a história desse homem Era um montanhês da região perto de Quito Um homem que descera até o mar E tinha visto o mundo Um leitor de livros na sua maneira original Um homem de inteligência aguda e empreendedor E fora contratado por uma equipe de ingleses Que tinha vindo ao Equador para escalar montanhas Para substituir um dos seus três guias suíços que ficara doente Escalaram aqui Escalaram acolá E então Veio a tentativa no Parasco Topetio O Matinghorn dos antes Em que esse homem se perdeu para o mundo externo A história do acidente foi escrita uma dezena de vezes A narrativa de Pointer é a melhor Ele conta como a pequena equipe lutou para subir o caminho difícil E quase vertical até o sopé do último e maior precipício E como construíram um abrigo noturno Em meio a neve numa pequena reentrância da rocha Com um toque de poder dramático real Como depois descobriram que Nunes tinha ido embora Gritaram E não houve resposta Gritaram e assobiaram E pelo restante daquela noite Não dormiram mais Quando amanheceu Viram os traços de sua queda Parece impossível que esta tenha podido ocorrer Sem que nenhum som tivesse sido emitido Escorregada para o leste Rumo ao lado desconhecido da montanha Muito abaixo se tinha chocado com a aguda protuberância de gelo E continuado a cair em meio a uma avalanche de neve Sua pista ia direta à beira de um precipício bedonho E para lá disso Tudo estava escondido Muito Muito lá embaixo E nevoadas pelas distâncias Eles podiam ver as árvores subindo de um vale estreito e fechado A perdida terra dos cegos Mas Não puderam saber que era a terra dos cegos Nem distingui-la de modo nenhum de qualquer outro trecho estreito de vale lá em cima Nervosos com esse desastre Abandonaram sua tentativa à tarde E Pointer foi convocado para a guerra Antes que pudesse empreender uma nova escalada Até hoje O Parás Cotopétio Se ergue Numa crista inconquistada E o abrigo de Pointer Está se arruinando entre as neves Sem que ninguém tenha voltado a visitá-lo E o homem Que caiu Sobreviveu No fim Da encosta Ele caiu mil pés E caiu no meio de uma nuvem de gelo Sobre Uma encosta de neve ainda mais escarpada do que a de cima Descendo ele girou Bateu o corpo e ficou insensível Mas Sem um único osso quebrado E no fim Veio a dar em encostas mais suaves E finalmente parou de rolar E ficou imóvel Enterrado em meio a um monte macio de massas brancas Que o tinham acompanhado e salvado Voltou a si com uma tênue ideia de que estava doente De cama E então percebeu sua posição Com a inteligência de um montanhista E se livrou da neve E depois de um descanso Andou até que viu as estrelas Descansou deitado sobre o peito por um tempo Imaginando Onde estava E o que me aconteceu Examinou seus membros E descobriu que tinha Vários botões tinham desaparecido E que O casaco estava em volta da sua cabeça A faca tinha sumido do bolso E o chapéu se tinha perdido Embora ele o tivesse amarrado Sobre o queixo Lembrou que estivera procurando pedras soltas Para erguer seu trecho da parede do abrigo Quando escorregara Sua machadinha de gelo tinha desaparecido Chegou à conclusão De que devia ter caído E olhou para cima para ver Exagerada pela luz fantasmagórica Da lua nascente A tremenda queda que tinha sofrido Por um momento permaneceu Olhando vaziamente Para aquela vasta parede de rocha pálida Que culminava lá em cima Surgindo de momento a momento De uma maré rasante de escuridão A beleza fantasmagórica Misteriosa O manteve parado por um tempo E então ele foi tomado De um paroxismo de riso soluçante Depois de um grande intervalo Ele se tornou consciente De que estava perto da beira mais baixa da neve Abaixo Sobre o que era agora Uma encosta enluarada e praticável Ele viu a aparição escura e interrupta De grama entre as rochas Lutou para se levantar Com todas as articulações e membros doloridos Livrou-se com dificuldade da neve solta Amontoada em torno dele E rumou para baixo até que chegou a grama E ali caiu Mais do que deitou Ao lado de uma pedra Bebeu profundamente do cantil Do seu bolso interno E instantaneamente Caiu no sono Foi acordado pelo cantar Dos pássaros nas árvores Bem lá embaixo Achou-se num pequeno monte Ao pé de um vasto precipício E percebeu que estava com ranhuras Causadas pela descida Que ele e a neve tinham sofrido Acima Em frente dele Outra parede de rochas Se erguia contra o céu O desfiladeiro entre esses precipícios Ia para o leste e para o oeste E estava cheio de luz Do sol matinal Que iluminava rumo a oeste A massa de montanha caída Que tinha fechado O desfiladeiro em descida Rumo abaixo Parecia haver um precipício Igualmente agudo Mas Atrás da neve No canal da geleira Achou uma espécie de canaleta Gotejante com água de neve Pela qual um homem desesperado Poderia aventurar-se Descobriu que isso era mais fácil Do que parecia E chegou afinal Ao outro monte desolado E então Depois de uma escalada Na rocha Sem nenhuma dificuldade particular A uma aguda Encosta de árvores Aprumou-se E voltou o rosto Para cima do desfiladeiro Pois viu Que este Se abria lá em cima E para prados verdes Entre os quais Ele vislumbrou Bastante distintamente Um grupo de cabanas De pedra De construção Não familiar Às vezes O seu progresso Era como Escalar ao longo Da face De uma parede E depois de um tempo O sol nascente Parou de brilhar Sobre o desfiladeiro As ozes dos pássaros Morreram ao longe E o ar se tornou Frio e escuro Em torno dele Mas o vale distante Com suas casas Era por isso mesmo Cada vez mais brilhante Chegou depois Ao talude E entre as rochas Notou Pois era um homem Observador Uma samambaia Não familiar Que parecia Sair das entrâncias Com mãos Intensamente verdes Pegou uma Ou duas Solhas Mastigou A espiga Da nervura E achou comestível Por volta do meio-dia Saiu a final Da garganta Do desfiladeiro Para o planalto E a luz do sol Estava cansado E com os membros Rígidos Sentou À beira De uma rocha Encheu Seu cantil De água De uma fonte E bebeu E ficou descansando Um tempo Antes de seguir Rumo às casas Elas pareceram Muito estranhas Para os seus olhos E na verdade Todo o aspecto Daquele vale Se tornou À medida que Olhava Mais estranho E menos familiar A maior parte De sua superfície Era luxuriante Prado verde Manchado Por muitas Flores bonitas Irrigado Com cuidado Extraordinário E exibindo Indicações De colheita Sistemática Peça por peça Bem alto E cercado O vale Havia um muro E que O que parecia Ser um canal Circular No qual vinham Os siletes de água Que alimentavam As plantas Da pradaria E as encostas Mais altas Acima do canal E rebanhos De lhamas Comiam o ralo Pasto Cercados Aparentemente Abrigos Ou manjedouras E pretas E pretas E cada um Com uma curiosa Pequena curva Em cada esquina Iam para lá E para cá De modo ordenado As casas Da aldeia central Eram bem diferentes Da aglomeração casual E amontoada Das aldeias Montanhescas Que ele conhecia As casas Ficavam Numa fileira Contínua De lado a lado De uma rua central Surpreendentemente Limpa Aqui e ali Sua fachada Multicolorida Era perfurada Por uma pota E nem uma única Janela Quebrava Sua frontaria Harmoniosa Eram multicoloridas Com extraordinária Irregularidade Manchadas Com o tipo De cimento Que às vezes Era cinza Às vezes Espado Às vezes Cor de ardosa Ou marrom escuro E foi a visão Desse colorido Selvagem Que trouxe A primeira palavra Cego Aos pensamentos Do explorador O bom homem Que fez isso Pensou Deve ter sido Tão cego Quanto um morcego Ele desceu Um trecho agudo E assim Chegou ao muro E ao canal Que corriam Em torno do vale Teto de onde O último Despejava Seu excesso Nas profundezas Do destiladeiro Num fio fino E ondulante De cascata Agora ele podia Ver alguns homens E mulheres Descansando Em montes Empilhados De grama Como Se estivessem Gozando De uma cesta Na parte Mais remota Do prado E perto Das aldeias Algumas crianças Deitadas Então Mais perto Três homens Carregando baldes Em armações Presas Aos ombros Ao longo De um pequeno Caminho Que levava No muro E circundante Rumo Às casas Esses três homens Vestiam trajes De lã De lã De lhama E tinham Botas E cintos De couro Que E usavam Chapéus De lã Com aba Traseira E protetores De ouvidos Seguiam um Ao outro Como se fosse Uma fila Andando devagar E bocejando Enquanto andavam Como se fossem Homens Que tivessem Ficado Acordados A noite Toda Havia algo Tão reconfortante De prosperidade E respeitabilidade Em seu comportamento Que Depois de hesitar Um momento Nunes Se ergueu Para a frente Tão visivelmente Quanto fosse possível Por cima da rocha E deu um grande grito Que ecoou Em todo o vale Os três homens Pararam Moveram as cabeças Como se estivesse Olhando em torno Deles Viraram o rosto Para lá E para cá E Nunes Gesticulou Largamente Mas eles Não pareceram Vê-lo Apesar de todos Os seus gestos E depois de um tempo Dirigindo-se Para as montanhas Longínquas À direita Eles gritaram Como em resposta Nunes Berrou de novo E enquanto Gesticulava De novo Sem resultado A palavra Cego Surgiu Bem clara Em seus pensamentos Esses loucos Devem ser Cegos Disse Quando no fim Depois de muita Gritaria E ira Nunes Atravessou o curso D'água Sobre uma pequena ponte Passou por um portão No muro E se aproximou Deles Estava convencido De que essa Era a terra Dos cegos Da qual falavam As lendas A convicção Havia se apossado Dele Assim como Um sentido De grande E na verdade Invejável Aventura Os três Estavam parados Um ao lado Do outro Não olhando Para ele Mas dirigindo Seus ouvidos Para ele Avaliando-o Por seus passos Não familiares Eles se mantinham Bem perto Um do outro Como homens Um tanto Amedrontados E ele podia Ver suas pálpebras Fechadas E afundadas Como se Os próprios Globos oculares Ali embaixo Tivessem afundado Havia uma expressão Próxima do pavor Em seus rostos Um homem Disse um deles Em espanhol Mal reconhecível É um homem Um homem Ou um espírito Descendo das rochas Mas Nunes Avançou Com os passos Confiantes De um jovem Que está começando A vida Todas as antigas Histórias Do vale perdido Da terra dos cegos Voltaram A sua mente E em meio A pensamentos Passava Esse velho provérbio Como se fosse Um refrão Ha 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 Em terra de cego Quem tem um olho É rei Isso Em terra de cego Quem tem um olho É rei E muito cortesmente Os cumprimentou Falou a eles Utilizando os olhos De onde ele vem Irmão Pedro Perguntou um deles Desceu das rochas Venho do alto Das montanhas Disse Nunes Fora deste lugar Aqui Onde os homens Podem ver De perto de Bogotá Onde há Cem mil pessoas E não se vê O fim da cidade Não se vê Murmurou Pedro Não se vê Ele vem Disse o segundo Cego De lá de cima Das rochas O tecido De seus casacos Viu Nunes Era modelado Curiosamente Cada um Com um tipo Diferente De costura Eles os assustaram Como um movimento Simultâneo Rumo ao seu encontro Cada um Com uma mão Estendida Ele recuou Diante do avanço Desses dedos abertos Vem cá Disse o terceiro Cego Seguindo o movimento De Nunes E o agarrando E eles seguraram Nunes E o apalparam Não dizendo Nenhuma palavra Mais Enquanto não Terminaram Cuidado Disse ele Sentindo um Dedo no olho E descobriu Que eles achavam Esse órgão Uma coisa esquisita Para ele Com suas pálpebras Piscantes Eles repetiram O apalpamento Uma criatura Estranha Correia Disse o nome De nome Pedro Eu sinto a dureza De seus cabelos Como O pelo De uma lhama Ele é Áspero Como as rochas Que o pariram Disse Correia Investigando o queixo Não barbeado De Nunes E sua mão Ligeiramente úmida Talvez se torne Menos áspero Nunes lutou um pouco Enquanto era examinado Mas eles o seguraram Firmemente Cuidado Disse de novo Ele fala Disse o terceiro homem Certamente é um homem Uh Disse Pedro Ao experimentar A aspereza Do casaco De Nunes E você veio Para o mundo Perguntou Pedro Eu saí do mundo Por montanhas E geleiras Logo ali em cima Em meio caminho A meio caminho Do sol Saí do grande Do enorme mundo Que desce Em doze dias De jornada Rumo ao mar Eles Pareciam lhe Prestar pouca atenção Nossos pais Nos disseram Que os homens Podem ser feitos Pela força Da natureza Disse Correia É o calor Das coisas E a umidade E a podridão A podridão Vamos levá-lo Aos anciãos Disse Pedro Grite antes Disse Correia Para que as crianças Não tenham medo Esta é uma ocasião Importante Então eles gritaram E Pedro foi na frente E tomou Nunes Pelas mãos Para levá-lo Às casas Nunes afastou a mão Posso ver Disse Ver? Disse Correia Ver Disse Nunes Voltando-se para ele E tropeçou No balde de Pedro Os sentidos dele Ainda são imperfeitos Disse o terceiro cego Tropeça E fala a palavra Sem sentido Levem-no pela mão Como vocês quiserem Disse Nunes E foi conduzido Pela mão Rindo Parecia que eles Não sabiam de nada Sobre visão Bem Com o tempo Eles os ensinariam Ele os ensinaria Na verdade Ouviu Pessoas gritando E viu algumas seguras Se reunindo no caminho No meio da aldeia Achou que aquilo O enervou E impacientou Mais do que tinha esperado Aquele primeiro encontro Com a população Da terra dos cegos O lugar parecia maior À medida que se aproximava dele E as cores manchadas Mais esquisitas E uma multidão De crianças Homens e mulheres As mulheres E as garotas Notou com o agrado Tinha algumas delas Rostos bastante bonitos Apesar de seus olhos Estarem fechados E afundados Chegou junto dele Segurando-o Tocando-o Com suas suaves Mãos e sensíveis Cheirando-o E ouvindo Cada palavra Que ele dizia Algumas das garotas E das crianças Entretanto Se mantinham longe Como se Tivessem medo E realmente Sua voz parecia Mais áspera e rude Em relação aos tons deles Mais suaves Eles o cercaram Seus três guias Se mantiveram perto dele Com um ar de propriedade E diziam e repetiam Um homem selvagem Que veio das rochas De Bogotá Disse Nunes Eu vim de Bogotá Pra lá das cristas Das montanhas Um homem selvagem Falando palavra selvagem Disse Pedro Vocês ouviram isso? Bogotá Sua mente ainda não está formada Ele tem apenas Os começos da fala Um garotinho acariciou A mão de Nunes Bogotá Disse debochando Aí Uma cidade De Bogotá Comparada a sua aldeia Eu venho do grande mundo Onde os homens Tem olhos E veem O nome dele é Bogotá Disseram Tropeçou Ele tropeçou Disse Correia Tropeçou duas vezes Enquanto chegávamos aqui Levem-no Para os anciãos E ele Eles o empurravam Empurraram subitamente Porta dentro Numa sala tão escura Quanto o piche A não ser No outro extremo Onde brilhava fracamente Uma pequena fogueira A multidão Fechou o caminho Atrás dele E bloqueou quase Completamente A luz do dia E antes que ele Pudesse se deter Tinha caído De cabeça Aos pés De um homem Sentado No seu braço Estendido Bateu o rosto De alguém Enquanto caía Ele sentiu Um macio toque Na face E ouviu Um grito De raiva E por um momento Lutou contra Várias mãos Que o agarraram Era uma luta Desigual Ele se deu conta Da situação Mas ficou quieto Eu caí Disse Eu não pude ver Nessa escuridão Profunda Houve uma pausa Como se as pessoas Não vistas Em torno dele Sem tentassem Entender suas palavras Então a voz De correia Disse Ele acaba De ser criado Tropeça Quando anda E mistura E mistura palavras Que não querem Dizer nada Quando fala Outros também Disseram coisas Que ele mal ouviu Ou entendeu Imperfeitamente Eu posso me levantar Perguntou Numa pausa Do vozerio Eu não vou lutar Com vocês de novo Eles se consultaram Entre si E o deixaram Levantar-se A voz De um homem Mais velho Começou a interrogá-lo E Nunes se viu Tentando explicar O grande mundo Do qual ele tinha caído E o céu As montanhas A visão E outras tantas maravilhas A aqueles anciãos Sentados no escuro Na terra dos cegos E eles não acreditavam Em nada E não entendiam nada Do que lhes dizia Fato bem fora Bem fora Das expectativas De Nunes Há 14 gerações Essas pessoas Estavam cegas Separadas do mundo Da visão Os nomes De todas as coisas Referentes à visão Tinham desaparecido E mudado A história do mundo Lá fora Tinha desaparecido E mudado Para uma história infantil E eles tinham deixado De se preocupar Com qualquer coisa Para lá das encostas Roxosas Do seu muro circundante Cegos de gênios Tinham surgido Entre eles E questionado Os restos De crença E tradição Que o povo Trazia consigo De seus dias de visão E havia um posto De lado Todas essas coisas Como fantasias Ociosas E é substituído Com explicação nova Muito mais críveis Muita coisa De sua imaginação Tinha murchado Junto com seus olhos E eles criaram Para si mesmos Novas imaginações Com seus ouvidos E seus dedos E seus dedos Cada vez mais sensíveis Lentamente Nunes Se deu conta disso Que sua expectativa De admiração E reverência Em relação A sua origem E seus dons Não iria frutificar E que depois De sua precária Tentativa De lhes explicar A visão Tinha sido Posta de lado Como uma versão Confusa De um ser Recém criado Descrevendo as maravilhas De suas sensações Incoerentes Ele se conformou Um tanto espantado Em ouvir A instrução Deles E o mais velho Dos cegos Explicou a ele A vida A filosofia E a religião Como o mundo Querendo dizer O seu vale Tinha sido inicialmente Um vazio Oco Nas rochas E então surgiram Primeiro Coisas inanimadas Sem o dom Do tato E depois As damas E umas poucas Outras criaturas Que tinham pouco Sentido das coisas E então Os seres humanos E enfim Os anjos Que se podiam Ouvir cantando E se agitando Mas os quais Ninguém podia tocar A história Que espantou Muito Nunes Até que ele Pensou nos pássaros O ancião Continuou contando A Nunes Como o tempo Tinha sido Dividido entre Quente e frio Que são equivalentes Dos cegos Ao dia e a noite E como era bom Dormir no quente E trabalhar no frio De modo que agora Não fosse por sua chegada Toda a cidade Dos cegos Estaria dormindo Ele disse Que Nunes Deveria Devia ter sido Criado especialmente Para aprender A servir A sabedoria Que eles tinham Adquirido E que Apesar de toda Sua incoerência Mental E todo Seu comportamento Estabanado Ele precisava Ter coragem E fazer o melhor Para aprender E diante disso Toda a multidão Na porta Sentiu de modo Encorajador Ele disse Que a noite Pois o cego Chama o noite A seu dia Estava agora Muito avançada De modo que todos Deveriam ir para casa Dormir Perguntou a Nunes Se ele sabia dormir E Nunes disse Que sabia Mas que Antes de dormir Ele queria comer Trouxeram-lhe comida Leite de lhama Numa cuia E pão duro salgado E o levaram A um lugar solitário De modo que ele Não ouvisse comer De que não O ouvissem comer E depois Ele deveria dormir Até que o frio Da noite Na montanha Os acordasse Para começar O seu novo dia Mas Nunes Não dormiu De jeito nenhum Em vez disso Ele sentou No lugar Em que o deixaram Descansando Os membros E fazendo girar E girar Na mente As circunstâncias Inesperadas De sua chegada De vez em quando Ele ria Às vezes divertido Às vezes indignado Mente não formada Mente não formada Ainda Ainda não formou Os sentidos Mal sabem Que estão Insultando Ao seu rei E mestre Enviado Do céu Eu vejo Que preciso Trazê-los A razão Deixem-me Pensar Deixem-me Pensar Ainda Ainda Estava Pensando Quando O sol Se pôs Nunes Tinha um olho Para todas As coisas Bonitas E lhe Pareceu Que o fulgor Brilhante Sobre os campos Nevados E as geleiras Em torno Do vale Era a coisa Mais bela Que ele já Tinha visto Seus olhos Foram Daquela glória Inacessível Para a aldeia E para os campos Irrigados Um que afundavam Rapidamente O luz Cofusco E de repente Uma onda De emoção O tomou E ele deu graças A Deus Do fundo Do coração Por ter sido Dado a ele O dom Da visão Ouviu uma voz Chamando por ele A partir da aldeia Oi Bogotá Venha cá Com isso Ele interrompeu O sorriso Ele iria mostrar Para essa gente De uma vez Por todas O que a visão Pode fazer Por um ser humano Iriam procurá-lo Mas não o achariam Não se mova Bogotá Disse a voz Ele riu Sem fazer barulho E deu dois passos Sorrateiros Para fora do caminho Não pise na grama Bogotá Isso é proibido Nunes não tinha ouvido O ruído Que ele próprio Fizera E parou espantado O dono da voz Veio correndo Ao caminho Pintalgado Em direção De Nunes Esse voltou Para o caminho Aqui estou Disse E por que você Não veio Quando eu chamei Disse o cego Você precisa ser Levado como uma criança Não pode ouvir o caminho Enquanto anda Nunes riu Eu não preciso ouvir Eu posso vê-lo Disse Não existe a palavra Ver Disse o cego Após uma pausa Iriam Pare com essa loucura E siga o som Dos meus pés Nunes o seguiu Um tanto aborrecido A minha vez A chegar Disse Você vai aprender Isso sim Respondeu o cego Há uma coisa Para aprender No mundo Muita coisa E nunca te disseram Rapaz Que em terra de cego Quem tem um olho É rei E o que é cego Perguntou o cego Despreocupadamente Por cima do ombro Quatro dias se passaram E o quinto dia Encontrou o rei Dos cegos Ainda incógnito Como se fosse Um estranho E desajeitado Inútil Entre os seus súditos Nunes descobriu Que era muito mais difícil Se proclamar rei Do que tinha suposto E no intervalo Enquanto meditava Em seu golpe de estado Ele fez o que diziam-lhe E aprendeu as maneiras E costumes Na terra dos cegos Achou que trabalhar E andar durante a noite Era uma coisa Particularmente exaustiva E decidiu Que essa era A primeira coisa Que iria mudar Essa gente Levava uma vida Simples Laboriosa Com todos os elementos E virtude E felicidade Como essas coisas Podem ser entendidas Pelos seres humanos Trabalhavam Mas não De um modo opressivo Tinham comida E roupas suficientes Para suas necessidades Tinham dias E estações De descanso Trocavam música E dançavam muito Havia amor Entre eles E crianças pequenas Era maravilhoso Ver a confiança E a precisão Com que eles Caminhavam Em seu mundo Bem ordenado Tudo tinha sido Feito Para se adequar Para as suas necessidades Cada um Dos seus caminhos Que irradiavam Na área do vale Tinha um ângulo Constante Em relação aos outros E cada um deles Era distinguido Por uma cunha Especial Sobre a curva Sua curva Tinham sido Limpos E arrumados Havia muito tempo Todos os obstáculos E irregularidades Do caminho Ou da pradaria Todos os seus métodos E procedimentos Se originavam Naturalmente De suas necessidades Específicas Seus sentidos Tinham se tornado Maravilhosamente Agudos Podiam ouvir E avaliar O menor gesto De um ser humano A dezenas de passos Podiam Ouvir até A batida Do seu coração A entonação Havia muito Tinha sido Substituída Substituindo As expressões Do rosto E os toques Pelo tato Tinham substituído Gestos indicativos Seu trabalho Com enxada Pá E ansinho Era tão fácil Tão confiante Como a jardinagem Pode ser O seu sentido Do olfato Era extraordinariamente Agudo Podiam distinguir Diferenças individuais Tão rapidamente Quanto um cachorro Eles E eles Faziam o manejo Das lhamas Que viviam Entre as rochas Lá em cima E vinham ao muro Buscar comida E abrigo Com facilidade E confiança Foi somente Quando no fim Nunes procurou Se afirmar Perante eles Que descobriu Quão fáceis E confiantes Eram os movimentos Deles Ele se rebelou Somente Depois de tentar Persuadi-los Tentou no início Em várias ocasiões Explicar-lhes A visão Escutem-me Disse Há coisas Em mim Que vocês Não entendem Umas vezes Um ou dois Deles O atendiam Sentavam Com seus ossos Abaixados E os ouvidos Voltados Inteligentemente Na direção Na direção De Nunes E ele Fez o melhor Que pôde Para lhes Explicar O que Era ver Entre seus Ouvintes Havia uma garota Com pálpebras Menos vermelhas E afundadas Do que os outros De modo De modo que Nenhum O céu Mostrar-lhe o valor Explicar-lhe o caminho Subir bem longe Ver ou dizer Um cego A sangue frio Exitou E descobriu Que todos Haviam percebido Que ele Agarrara A pá E ficaram Ialeta Com suas Cabeças De lado E ouvidos Inclinados Rumo a ele Para detectar O que ele Iria fazer Em seguida Abaixa Essa pá Abaixa Essa pá Disse um Deles E ele Sentiu Uma espécie De horror Indizível E Tendeu A obedecer E então Empurrou Um dos cegos Contra a parede De uma casa E fugiu Para fora Da aldeia Foi por Sobre Uma das suas Pradarias Deixando Um rastro De grama Esmagada Por seus pés E depois Sentou Ao lado De um Dos caminhos Deles E sentiu Algo Da expectativa Que acomete Todos os homens No começo De uma luta Mas Uma perplexidade Maior Começou A perceber Que não se pode Nem lutar Com ânimo Contra criaturas Que estão Numa situação Mental Diferente Da sua E ao longe Viu um grupo De homens Carregando Paz E cacetes Saindo da rua De casas E avançando Em filas Que se espalhavam Pelos vários Caminhos Na direção Dele E avançavam Devagar Falando 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 Frequentemente Um ao outro E sempre Sempre Toda fileira Parava Cheirava O ar E escutava Na primeira vez Que fizeram isso Nunes riu Mas depois Já não riu Um deles Percebeu A trilha De Nunes Na grama Do prado E vem Inclinando-se E sentindo O caminho Ao longo Da trilha Durante Cinco minutos Nunes Observou O lento Espalhamento Da fileira De cegos E então Só a vaga Disposição De fazer Alguma coisa Se tornou Frenética Levantou-se E deu Um ou dois Passos Em direção Ao muro Circular Virou-se E voltou Um pouco Atrás Ali Estavam Todos eles Parados Formando Uma meia-lua Silenciosos E procurando Escutar Ele também Ficou parado Agarrando Firmemente Sua pá Com duas Mãos Devia Atacá-los A pulsação De seus ouvidos Corria ao ritmo De Em terra de cego Quem tem um olho É rei Devia Atacá-los Olhou Para trás Guma Ao muro Alto E Inescalável Inescalável Por causa Do seu cimento Liso Mas também Perfurado Com muitas Portinholas E olhou Para a linha Que se aproximava De seus perseguidores Atrás Desses Agora vinham Outros Na rua Das casas Devia Atacá-los Bogotá Um deles Chamou Bogotá Onde está Você Ele agarrou Sua pá Ainda mais Firmemente E avançou Pela pradaria Rumo ao lugar Das habitações E diretamente Enquanto andava Eles convergiam Em torno Dele Eu vou Golpeá-los Se me Tocarem Jurou Por Deus Eu vou Fazer Isso Eu vou Golpeá-los E berrou Olhem Aqui Eu vou Fazer O que Quiser Nesse vale Estão Ouvindo Eu vou Fazer O que Eu quero E onde Eu quero Eles Estavam Rapidamente Se movendo Rumo a eles Tateando Mas se Movendo Rapidamente Era como Brincar De cabra Cega Com todo O mundo Cego Menos Um Peguem-no Gritou Um deles E Nunes Se viu Num arco De uma curva Solta De perseguidores Sentiu Subitamente Que precisava Entrar Resolutamente Em ação Vocês Não entendem Gritou Numa voz Que pretendia Ser imperiosa E resoluta Que foi Fraca Na verdade Vocês São cegos E eu posso Ver Deixem-me Em paz Bogotá Larga Essa Paz Saia Da Grama Essa Última Ordem Grotesca Grotesca Com sua Familiaridade Civilizada Produziu Um acesso De raiva Eu vou Machucá-los Disse Nunes Solução De emoção Por Deus Eu vou Machucá-los Deixem-me Em paz E começou A correr Sem saber Claramente Para onde Correr Correu Para longe Do cego Mais próximo Pois era Um horror Golpeá-lo Parou E então Fez uma tentativa Para escapar Das cileiras Deles Que o cercavam Rumou Para onde Havia um Grande vazio E homens De cada lado Com uma rápida Percepção Da aproximação De seus passos Juntaram-se Uns aos outros Preenchendo O vazio Nunes pulou Para frente E então Viu que iria Ser capturado E golpeou Alguém Com a pá Nunes Sentiu Macio choque De mão E braço E o homem Estava caído Com um grito De dor E Nunes Tinha conseguido Passar Ele tinha Conseguido Passar E então Estava de novo Perto da rua Das casas E os cegos Girando Paz E estacas Estavam correndo Com uma espécie De rapidez Calculada Para lá E para cá Nunes Ouviu Passos Atrás dele Ainda a tempo E descobriu Um homem alto Correndo Para frente Procurando Pelos sons Golpear Nunes Este perdeu A paciência Atirou A pá Que caiu A uma Jarda Do seu Antagonista Virou-se E fugiu Berrando alto Enquanto Fintava o outro Estava tomado Pelo pânico Correu furiosamente Para lá E para cá Fintando com a pá Quando não havia Nenhuma necessidade De fintar E em sua ansiedade Para enxergar De todos os lados De uma vez só Acabou tropeçando E por um momento Ficou caído E eles ouviram Sua queda De longe No muro circular Uma portinhola Apareceu Para isso E ele correu Selvagemmente Rumo a ela Nem olhou Seus perseguidores Até que Chegou A portinhola Tropeçou Em meio A ponte Engatinhou Um pouco Pelas rochas E para surpresa E desgosto De uma jovem Lhama Que saiu Pulando De sua visão E deitou Resfolegando Sem ar E assim Acabou Seu golpe De estado Ficou fora Do muro Do vale Dos cegos Por duas noites E dois dias Sem comida Sem abrigo E meditou Sobre o inesperado Durante essas meditações Ele repetia Muito frequentemente E sempre com um tom Cada vez mais profundo De derrisão O provérbio Que explodira Em terra De cego Quem tem um olho É rei Pensou Sobretudo Em maneiras De lutar E conquistar Esse povo E se tornou Claro Para ele Que não havia Uma maneira Fatível Ele não tinha Armas E agora Seria difícil Obtê-las A doença Da civilização O tornara Mesmo Embocotar E ele Não podia Achar meios Em si mesmo Para descer A ponto de Assassinar Um cego É claro Que se Fizesse isso Poderia Ditar os termos Sobre a ameaça De assassiná-los A todos Mas Mais cedo Ou mais tarde Precisaria dormir Também Tentou Achar comida Entre os pinheiros Sentir Conforto Sobre ramos De pinhas Enquanto O sereno Caía ali A noite Com menos Confiança Capturar Uma lhama Por artimanha Para tentar Matá-la Talvez Batendo nela Com uma pedra E assim Talvez Comer um pouco Dela Mas A lhama Duvidou Dele O encarou Com desconfiados Olhos castanhos E cuspiu Quando ele Chegou perto E ele Teve medo E acessos De tremores No dia Seguinte Finalmente Rastejou De volta Ao muro Da terra Dos cegos E tentou Entrar Num acordo Rastejou Ao longo Do curso D'água Gritando Até que Os cegos Vieram Ao portão Falar Com ele Eu Eu enlouqueci Disse Mas eu Tinha Acabado De ser Criado Eles Disseram Que isso Era melhor Ele Les contou Que estava Mais sábio Agora E se arrependia De tudo Que tinha Feito E então Chorou Sem querer Pois Estava Agora Muito Fraco E doente E eles Tomaram Isso Como um Bom Sinal Perguntaram Se ele Ainda Pensava Que podia Ver Não Disse Isso é Loucura A palavra Não quer dizer Nada Menos Do que Nada Perguntaram A ele O que havia Acima Cerca De cem Vezes A altura De um Homem A um Teto Sobre o Mundo De rocha E muito Liso Liso E rompeu De novo Em lágrimas Histéricas Antes Que vocês Me perguntem Mais coisas Me deem Comida Ou eu Vou Morrer Ficou Esperando Duros Castigos Mas esse Povo Cego Era capaz De tolerância Encararam Sua Rebelião Como Mais Uma Prova Da Idiotia E inferioridade Gerais Nele E depois Que o Chicotearam O indicaram Para fazer O trabalho Mais simples E mais pesado Que tinham Para alguém Fazer E ele Não vem Do outro Modo De vida Fez Submisso O que Disseram Para fazer Ficou Doente Uns dias E eles Cuidaram Dele Bondosamente Isso Fez Se Intensificar Sua Submissão Mas Eles Insistiram Em que Ele Permanecesse No escuro E essa Era Uma Grande Miséria E Filósofos Cegos Vinham E falavam A ele Da Pecaminosa Leviandade De sua Mente E o Repreenderam De tal Maneira Por suas Dúvidas Sobre a Tampa Da rocha Que Cobria A panela Cósmica Que Ele Quase Duvidou Se Na Verdade Não Era Vítima De Alucinações Ao Não Ver A Tampa Lá Em Cima Então Nunes Se Tornou Um Cidadão Da Terra Dos Cegos E Esse Povo Deixou De Ser Um Povo Generalizado Eles Tornaram Individualidades Familiares Para Ele Enquanto O Mundo Além Das Montanhas Se Tornou Cada Vez Mais Remoto E Irreal Havia Jacob Seu Patrão Um Homem Bondoso Quando Não Estava Aborrecido Havia Pedro Sobrinho De Jacob E Havia Medina Saroté A Filha Caçula De Jacob Ela Era Um Pouco Ela Era Pouco Estimada No Mundo Dos Cegos Porque Tinha Um Rosto Anguloso E Não Aquela Macia Satisfatória Vitria Que É O Ideal Para O Cego Da Beleza Feminina Mas Nunes Achou-a Linda Desde O Início E Depois A Coisa Mais Linda Nesse Mundo As Pálpebras Fechadas Dela Não Eram Vermelhas E Afundadas Como Era Comum No Vale Mas Parecia Que Podiam Se Abrir De Novo A Qualquer Momento E Ela Tinha Longos Cílios O Que Levava A Os Outros A Julgarem O Seu Rosto Gravemente Dessegurado E A Sua voz Era Forte E Não Satisfazia A Audição Aguda Dos Jovens Do Vale Assim Não Tinha Amante Chegou A Hora Em Que Nunes Pensou Que Se Pudesse Conquistá-la Ele Poderia Resignar-se A Viver No Vale Pelo Restante Dos Seus Dias Ele A Observava Buscava Oportunidade De Lhe Prestar Pequenos Serviços E Depois Percebeu Que Ela O Observava Uma Numa reunião Num dia De Descanso Eles Sentaram Lado A Lado A Tênue Luz Das Estrelas E A Música Era Doce A Seus Ouvidos A Mão Dele Pousou Sobre A Dela E Ele O A A A A A E Então Ternamente Ela Fez Pressão De Volta E Um Dia Quando Tomavam Sua Refeição No Escuro Ele Sentiu A Mão Dela Procurando Suavemente Pela Dele E Como Por Acaso O Fogo Crepitou E Ele Viu A Ternura No Rosto Dela Ele Tentou Falar Com Ela Foi Procurá-la Um Dia Quando Ela Estava Sentada Ao Luar Fiando A Lua A Tornava Coisa Uma Coisa De Prata E De Mistério Ele Sentou Se Aos Pés Dela E Disse Que A Amava E Que Quão Linda Ela Parecia Para Ele Tinha A Voz De Um Amante Falava Com Uma Terna Reverência Que Chegava Perto Da Adoração E Ela Nunca Tinha Sido Antes Tocada Pela Adoração Ela Não Deu A Ele Nenhuma Resposta Definida Mas Ficou Claro Que Suas Palavras Lhe Agradavam Bem Depois Disso Ele Falava Com Ela Sempre Que Tinha Oportunidade O Vale Se Tornou O Mundo Para Ele E O Mundo Para Além Das Montanhas Em Que Os Homens Viviam A Luz Do Sol Parecia Não Mais Que Um Conto De Fadas Que Ele Iria Um Dia Sussurrar A Os Ouvidos Dela Com Muito Cuidado Experimentando De Várias Formas Ele Timidamente Falou A Ela Da Visão A Visão Parecia A Ela Mais Poética Das Fantasias E Ela Bem Ela Ouvia Descrição Dele Das Estrelas E Das Montanhas E Da Própria Beleza Dela Iluminada De Branco Como Se Fosse Indulgência Pecaminosa Ela Não Acreditava Podia Entender Apenas Parte Do Que Ele Dizia Mas Estava Misteriosamente Encantada E Pareceu A Ele Que Ela Entendia Tudo O Amor Dele Perdeu A Adoração Imobilizador Inicial E Cresceu Em Coragem Depois Ele Decidiu Pedí-la Em Casamento A Iacob E A Os Anciãos Mas Ela Ficou Com Medo E Foi Retardando As Coisas E Foi Uma De Suas Irmãs Mais Velhas A Primeira A Contar A Iacob Que Medina Saroté E Nunes Estavam Apaixonados Um Pelo Outro Bem Houve Desde o Início Oposição Muito Grande Ao Casamento De Nunes E Medina Saroté Não Tanto Porque A Valorizavam Mas Porque Tinham Nunes Como Um Ser A Parte Um Idiota Um Incompetente Uma Coisa Abaixo Do Nível Presmissivelmente Para Um Ser Humano As Irmãs Delas Se Opuseram Brutalmente Ao Casamento Como Se Este Fosse Deixá-las A Todas Mal Afamadas E O Velho Iacob Embora Tivesse Formado Uma Espécie De Afeição Por Esse Servo Desajeitado E Obediente Sacudiu A Cabeça E Disse Que Não Podia Ser Os Homens Jovens Ficaram Todos Irritados Com Agressão E Então Pela Primeira Vez Descobri Uma Vantagem Em Poder Ver Mesmo Ao Lusco Fusco E Depois Que Essa Luta Terminou Ninguém Mais Se Dispôs A Levantar A Mão Contra Ele Mas Ainda Achavam Impossível O Casamento O Velho Iacob Tinha Uma Certa Ternura Pela Filha Pequena E Ficou Abalado Ao Tê-la Chorando Em Seu Ombro Você Percebe Querida Ele É Um Idiota Ele Sofre De Alucinações Ele Não Pode Fazer Nada Direito Eu Sei Disso Chorou Medina Saroté Mas Ele Está Melhor Do Que Já Foi E Está Se Tornando Cada Vez Melhor Ele É Forte Querido Papai E Bom Mais Sorte Mais Bondoso Do Que Qualquer Outro Homem No Mundo E Me Ama Papai E Eu Ficou Muito Preocupado Ao Descobrir Que Ela Estava Inconsolável E Além Disso O Que O Deixava Ainda Mais Preocupado Ele Gostava De Nunes Por Muitas Razões E Então Compadeceu A Câmara Do Conselho E Lá Conversou Com Os Anciãos Observou O Rumo Da Conversa E Disse No Momento Adequado Ele É Melhor Ou Pelo Menos Já Está Melhor Do Que Já Foi Muito Provavelmente Um Dia Vamos Julgá-lo Tão Bom Quanto Nós Prócios Então Um Dos Anciãos Apesar De Pensar Profundamente Teve Uma Ideia Ele Era O Grande Médico Entre Aquelas Pessoas Seu Curandeiro Tinha Uma Mente Muito Filosófica Inventiva E A Ideia De Curar Nunes De Suas Peculiaridades O Atraía Um Dia Quando Jacob Estava Presente Ele Voltou Ao Tópico De Nunes Eu Examinei Bogotó Disse E O Caso Está Claro Mais Claro Para Min Penso Que Muito Provavelmente Ele Pode Ser Curado Ah Isso É O Que Eu Sempre Esperei Disse O Velho Jacob O Cérebro Dele É Que É Muito Afetado Disse O Médico Cego Os Anciãos Fizeram Um Murmurio De Assentimento E Agora O Que O Afeta Ah Disse O Velho Jacob Isto Disse O Médico Respondendo A Sua Própria Pergunta Essas Estranhas Coisas Que Chamamos De Olhos E Que Existem Para Fazer Uma Depressão Macia Agradável No Rosto São Doentes No Caso Do Bogotá E Uma Maneira Tal É Essa Que Afeta O Seu Cérebro São Excessivamente Estendidas Eles Têm Cílios E Pálpebras Que Se Movem E Consequentemente Seu Cérebro Está Num Estado De Constante Irritação E Distração Sim Disse O Velho Jacob Sim E Acho Que Posso Dizer Com Razoável Certeza Que Para Curá-lo Completamente Tudo Que Precisamos Fazer É Uma Cirurgia Muito Fácil Ou Seja Extrair Esses Corpos Irritantes E Ele Ficará São Então Ele Ficará Perfeitamente São E Será Um Cidadão Bem Respeitável Graças A Deus Pela Ciência Graças A Céus Disse O Velho Jacob E Correu Graças A Céus Pela Ciência Disse O Velho Jacob E Correu Para Contar A Nunes Suas Felizes Esperanças Mas O Modo Como Nunes Recebeu A Nova Surpresa Surpreendeu Jacob Como Sendo Frio E Decepcionante Poderia Se Pensar Disse Jacob Pelo Tom Que Você Fala Que Você Não Se Incomoda Com A Minha Filha Foi Medina Sarotec Quem Convenceu Nunes A Enfrentar Os Cirurgiões Cegos Você Não Quer Que Eu Perca Meu Dom Da Visão Ela Sacudiu A Cabeça O Meu Mundo É A Visão Ela Abaixou A Cabeça A Coisas Belas A Pequenas Coisas Belas As Flores Os Líquens Entre as Rochas A Leveza É A Maciz Numa Pele O Céu Longínquo Com Passar Das Nuves Os Pores Do Sol E As Estrelas E Tem Você Para Ver Apenas Você Já É Bom Ter A Visão Para Ver O Seu Rosto Doce Sereno Seus Lábios Bondosos Suas Queridas E Belas Mãos Entrecruzadas São Esses Olhos Meus Que Você Conquistou Esses Olhos Que Me Mantém Ligado A Você São Esses Olhos Que Esses Idiotas Querem Tirar Em Vez Disso Preciso Tocar Você Ouvir Você E Não Devo Ver Você Nunca Mais Eu Preciso Ficar Sobre Esse Teto De Rocha Pedra E Escuridão Esse Horrível Teto Sobre O Qual A Sua Imaginação Definha Não Você Não Me Obrigaria A Fazer Isso Não Uma Dúvida Desagradável Tinha Surgido Dentro Dele Parou E Deixou O Ar A Pergunta Eu Desejo Disse Ela Às Vezes Ela Parou De Falar Sim Disse Ele Um Pouco Apreensivo Eu Desejo Às Vezes Que Você Não Fale Assim Assim Como Eu Sei Que É Bonito É A Sua Imaginação Eu Amo A Sua Imaginação Mas Agora Ele Esfiou Agora Disse Em tom Débil Ela Sentou E Ficou Quieta E Calada Você Quer dizer Você Acha Que Eu Ficaria Melhor Melhor Talvez Ele Estava Percebendo As Coisas Bastante Rapidamente E Sentiu Raiva De Verdade Raiva Diante Do Duro Curso Do Destino Mas Também Simpatia Pela Falta De Compreensão Dela Uma Simpatia Próxima Da Piedade Querida Disse E ele Podia Ver agora Pelas Palidez Dela O quão Intensamente O espírito Dela Pressionava Contra as Coisas Que Ela Não Podia Dizer Ele A rodeou Com os Braços Beijou Lhe A orelha E eles Permaneceram Sentados Um Tempo Em silêncio E se Eu consentisse Nisso Disse afinal Numa voz Muito suave Ela o apertou Em seus braços Chorando muito Se você Consentisse Se você Apenas Consentisse Durante A semana Anterior A operação Que deveria Erguê-lo Da servidão E da inferioridade Para o nível De um cidadão Cego Nunes Não dormiu Nem um pouco E durante Todas as noites Quentes De sol Enquanto Os demais Resonavam Felizes Ele ficava Sentado Meditando Ou andava Sem rumo Tentando levar Sua mente A suportar O dilema Tinha dado A resposta Tinha dado Consentimento E ainda assim Não tinha certeza E no fim O horário de trabalho Tinha acabado O sol Nasceu em esplendor Por sobre as cristas Douradas E o último Dia de visão Começou Para ele Teve uns minutos Com Medina Saroté Antes que Ela partisse Para dormir Amanhã Disse ele Não verei mais Oh querido Oh meu coração Você Ela respondeu Apertando as mãos Dele Com toda a força Machucarão Você Só um pouco Disse ela E você Vai passar Por essa dor Você vai passar Por isso Querido Por amor Por mim Querido Se o coração E a vida De uma mulher Podem fazer isso Eu vou recompensar Você Queridíssimo Queridíssimo Você E com sua voz Eterna Disse Eu vou recompensá-lo Ele ficou Inundado De piedade Por ele mesmo E por ela Segurou-a nos braços E apertou os lábios Contra os dela E olhou o doce rosto Dela pela última vez Adeus Sussurrou diante Daquela querida visão Adeus E então em silêncio Ele a deixou Ela pôde ouvir Os lentos passos Dele à saída E algo no ritmo Dos passos A levou A um choro Apaixonado Ele tinha decidido Firmemente Ir a um lugar Solitário Onde a pradaria Era mais bonita Com narcisos Brancos E ali ficar Até que chegasse A hora do seu sacrifício Mas enquanto andava Ergueu os olhos E viu amanhã Amanhã como um anjo Em armadura dourada Descendo pelos picos Pareceu-lhe que Diante desse esplendor Ele E esse mundo cego No vale E o seu amor E tudo Não eram mais Do que um poço De pecado Não virou Para o lado Que tinha pretendido Mas seguiu Em frente E passou Pelo muro Circular E saiu Para as rochas E seus olhos Estavam sempre Vendo o gelo E a neve Iluminados Pelo sol Viu Sua beleza Infinita E a sua Imaginação Cresceu A noite Lugar 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 de palácios Sontes Estátuas Casas Brancas Belas A meia distância Pensou Como Em um dia Ou pouco mais Poderia descer Atravessando passos Chegando cada vez Mais perto De suas ruas E ruelas Movimentadas Pensou Na viagem Pelo rio Dia após dia Da grande Bogotá Para o mundo Ainda mais vasto Lá fora Por entre as vilas E aldeias Floresta E lugares Desertos O rio Correndo Dia após dia Até que Suas margens Se afastavam E os grandes Vapores surgiam Brilhantes E tinham chegado Ao mar O mar Sem limite Sim Com as suas Mil ilhas Com seus milhares De ilhas Suas milhares E os seus navios Vistos vagamente Ao longo De suas incessantes Jornadas Em torno Daquele mundo Maior E lá Não limitado Pelas montanhas Se via O céu O céu Não como um disco Como se via aqui Mas Como um arco De luz Imenso Uma profundeza Das profundezas Em que as estrelas Em rotação Estavam flutuando E os seus olhos Examinaram A grande cortina De montanhas Investigando-as Ansiosamente Por exemplo Se alguém Andasse assim Subindo Aquele Desciladeiro E rumo A aquela Canaleta Lá Então Alguém poderia Subir alto Entre aqueles Pinheiros Anões Que corriam Em volta Numa espécie De proteção E se erguiam Ali Estaria E estaria A meio Caminho Rumo A crista Daqueles Belos Lugares Desolados Ele olhou Para trás Para a aldeia E então Se virou E observou De modo Abrangente E pensou Em Medina Saroté E ela Tinha se tornado Pequena E remota Virou Se de novo Para a parede Da montanha Pela qual Rumo abaixo O dia claro Tinha chegado Para ele E então Muito circunspeto Começou A escalar Quando chegou O pôr do sol Ele não estava Mais escalando Mas estava Longe E muito alto Tinha estado Mais acima Mas ainda Estava num lugar Muito alto As roupas Estavam rasgadas Os membros Estavam manchados De sangue Estava machucado Em muitos lugares Mas ele sentia Como se estivesse À vontade E havia um sorriso No seu rosto De seu lugar De repouso O vale Parecia como Se estivesse Num poço A quase uma milha De distância Já estava difícil De enxergar Com a névoa E sombra Embora os picos De montanhas Em torno dele Fossem objetos De luz e fogo Os picos De montanhas E os pequenos Detalhes das rochas Próximas Estavam inundados De beleza sutil Um veio De mineral verde Furando o cinza A luminosidade De cristais Aqui e ali Um pequeno Lique em laranja De delicada beleza De bem perto Do seu rosto Havia muitas sombras E muito misteriosas Na garganta O azul Se aprofundando Para o púrpura E o púrpura Para uma escuridão Luminosa E lá em cima Estava ilimitada A vastidão Do céu Mas ele Não mais Prestava atenção Nessas coisas Ficou bastante quieto Por ali Sorrindo Como se estivesse satisfeito Simplesmente Por ter fugido Do vale dos cegos No qual No qual No qual tinha pensado Ser rei O brilho Do pôr do sol Passou A noite chegou E ele ainda E ele ainda Estava quieto Deitado Em paz Em paz E contente Sobre as estrelas Frias E claras Fim do conto De Herbert George Wells A.G. Wells A.G. Wells A gente já sabe Que é Aquele Incrível Escritor Que criou A Máquina do Tempo Nossa Como esse livro É É Incrível O Homem Invisível Guerra dos Mundos Então Toda uma Literatura De ficção científica Os dias do cometa O alimento dos deuses Pra mim É um dos Um dos maiores Precursores Da Da ficção científica O primeiro Realmente A criar uma história Efetivamente famosa Sobre viagem no tempo A primeira grande História De viagem no tempo Acredito Em terra de cego Esse é um dos contos Que sempre me pediram No canal Tudo bem pessoal? Então você que gostou do conto Já dá um Um like aí Pra esse vídeo Tá sempre relacionado Aos áudio contos Pra fazer o canal Crescer Pra eu poder Contar mais contos Ok? Levar a divulgação Da literatura mundial Para o Brasil Estamos muito precisados Então essa é uma Grande metáfora Da humanidade Do conhecimento Como conhecimento Relativo E a própria Arrogância humana Você vê que o O rapaz Ele chegou lá Ele já achou Que ia ser um rei E na verdade É tudo muito relativo Nós não podemos ser Arrogantes Às vezes Você sentir É muito mais importante Do que ver Eu lembrei aqui De Galileu Galilei Que foi Perseguido Pela Inquisição Lembrei de Sócrates Também Foi obrigada Foi condenado Então Aqui pra ele A visão Era totalmente Relevante Para o restante Apesar de De todo momento O Wells Mostrar essa Comunidade Como pessoas Boas Pelo menos Solidárias Mas Com suas Limitações De visão Que na verdade É uma metáfora Para a própria Limitação da humanidade Mesmo Hoje a gente Encontra ainda Questões que a gente Já nem deveria Estar discutindo E que Fundamentalistas Insistem Em Manter Usar Na verdade Eu acredito Que essas Pessoas A maioria Dessas Pessoas Que usam Essas Discussões Estéreis Essas Discussões Inúteis Usam Para inflar Outras Pessoas Mais simples E ganhar Poder Com isso Na verdade A pessoa Não está Nem aí Para muitas Questões Mas acaba Usando Como palanque De Ascensão Ao poder E aqui No caso Eu vejo Toda A desconfiança Em relação A essa Pessoa Que vem De fora E a gente Pode falar Do mito Da caverna Também E Gente Que conto Incrível Estou aqui Roco Quanto deu De gravação Aqui Eu todo Mas Uma hora e meia De gravação Mas Eu estou muito feliz Porque realmente Foi Um conto Que valeu a pena Filosófico Científico É a semana Da ficção Científica Aqui no canal Estou muito feliz De ter contado Esse conto Para vocês Você Inscreva-se Comente Mostre para os seus amigos Você que é professor Se tem duas aulinhas Passa para os alunos Passe para os alunos O áudio Para eles fazerem Anotações Acompanharem O áudio Junto com o livro Que é muito interessante Também Numa sala De informática Dá para fazer isso Você tem esse texto À vontade Na internet Então Vamos fazer Levar aí O conhecimento Científico E literário Que eu acho Máximo Quando eles se juntam Para todo o Brasil Precisamos de literatura Um grande abraço Até o próximo Tchau Tchau Tchau